Fala meu povo, finalmente chegou o dia, amanhã dia 3 de novembro, estreia lá em Londres, a primeira temporada de His Dark Materials, vai começar lá na BBC primeiro, que é a dona proprietária original dessa produção da série, e aí no dia seguinte, dia 4 de novembro, segunda-feira, por volta das 23 horas, estreia aqui no Brasil, na HBO e no streaming da HBO Go, eu não sei se você está sabendo, mas a BBC começou a produzir a série, depois a HBO entrou como co-produtora, e agora a série pertence aos dois canais, tanto de Londres quanto dos Estados Unidos, e aí ela está viabilizando esta série aqui no Brasil com o nome, para quem não sabe, de Mundos Paralelos. Leitores do livro, o que vocês acharam desse nome traduzido pela HBO? Comenta aí, porque eu fiquei um pouquinho assim, um pouquinho assim, eu acho que ela podia ter deixado His Dark Materials, não precisava traduzir, mas não sei, comenta aí o que você acha do nome, porque eu acho que entrega um pouquinho algumas coisas do livro, que está mais à frente, que eu não sei se seria legal todo mundo saber assim que começa a ver a série e tudo mais. Originalmente, eu ia fazer uma série de vídeos, contando um pouquinho a cada vídeo do que você precisa saber para assistir a série His Dark Materials, estando ciente do universo que você está entrando, a história que você está pisando, mas eu decidi juntar tudo num vídeo só, que é esse aqui, e aí vai ser muito legal, tenho certeza que você vai curtir bastante a história de His Dark Materials e vai ter uma boa jornada ao longo dessa primeira temporada, que tem oito episódios, então bem tradicional HBO mesmo e BBC também, a quantidade de episódios. A gente vai fazer live depois de cada episódio, então a série passa às 23h na HBO e assim que terminar, vai ter live aqui no canal, contando tudo o que a gente achou dos episódios para você e claro, se você não conseguir assistir no ao vivo, você pode assistir no gravado, porque as lives ficam aqui no nosso canal também. Beleza? Beleza! Então bora lá, eu vou explicar para você o que é His Dark Materials e o que você pode esperar dessa história que, particularmente para mim, é uma das melhores histórias literárias que eu já li na vida, é um dos melhores universos de fantasia que eu já conheci na vida, eu sou completamente apaixonada, já li 350 vezes e serei fangirl independente de qualquer coisa do início até o fim dessa série. Tendo dito isso, deixa eu só responder uma pergunta que provavelmente vocês vão fazer aqui, já está confirmada a segunda temporada, tá? A confirmação aconteceu durante a produção da primeira temporada, essa série está em desenvolvimento pela BBC há três anos, agora que ela está saindo do papel de fato, mas a segunda temporada já está sendo produzida também, está mais do que confirmada. Beleza? Beleza! Então vamos começar. Felipe Pullman é o autor dos livros e ele fez a trilogia chamada Fronteiras do Universo que tem três livros, trilogia, três livros, que é A Bússola Dourada, A Faca Sutil e A Luneta Âmbar. Os livros são muito intensos, com muitos detalhes, muita informação e não se sabe se a primeira temporada vai refletir exatamente a história do primeiro livro ou se ela é apenas uma introdução de história, ninguém sabe se vai ser uma temporada por livro ou se eles vão dar uma adaptada e enxugada em todo o conteúdo que tem lá. Eu espero que não enxugue tanto porque a história é muito legal. Tudo começa quando a gente conhece o Lorde Asriel, interpretado aí na série pelo James McAvoy. Ele é um estudioso muito conhecido e tudo mais e ele vai até a Universidade de Jordan, que fica em Oxford, na Inglaterra, para encontrar com o reitor dessa universidade, fazer uma reunião com o conselho que tem lá nessa universidade para poder falar sobre os últimos estudos que ele tem feito. Lá na universidade tem uma menina que é interpretada pela Daphne Queen, eu nunca consigo falar o nome dessa menina rápido, que é a Lyra Belacqua. Ela é sobrinha do Lorde Asriel e ela é criada pela senhorita Costa, se eu não me engano, Mãe Costa é o nome dela. Gente, eu já li 300 vezes, mas já tem alguns anos que eu li a última vez. Então eu estou resgatando tudo da minha mente, eu não procurei nada na internet sobre esse livro porque eu quero ter uma experiência bem completa com a série. Eu acho que a maioria dos leitores também deve estar fazendo isso, né? Porque dá um negocinho assim quando é adaptação. Ela é criada pela Mãe Costa dentro da universidade e ela vive ali livremente dentro da faculdade de Jordan como se fosse o bairro dela, a casa dela e tudo mais. E aí então a gente tem esse cenário do Lorde Asriel retornando de uma expedição e a Lyra ali, tipo ansiosa porque é o tio dela, o único parente que ela tem e enfim, é muito legal quando eles se reencontram, tem altas conversas enigmáticas e misteriosas e tudo mais. Tudo começa então quando ele faz essa reunião com esse grande conselho, com o reitor da faculdade e tudo e ele explica que uma guerra está prestes a acontecer, do magistério contra o mundo, contra todas as pessoas que são curiosas como ele e afins. O magistério é tipo uma religião extremista do universo desse livro, né? Da Bussola Dourada. Quer dizer, do universo da trilogia de modo geral. Existe então essa religião extremista com pessoas extremistas que têm ideais extremistas e conceitos extremistas e que querem fazer uma guerra porque eles lutam contra as pessoas que estão tentando descobrir o que é o pó, que é uma partícula que o Lorde Asriel está tentando entender o que é e para que serve e como funciona. Então, teoricamente, ele chegou ali durante as expedições dele num negócio que o magistério não queria que ele chegasse e agora o magistério não gosta dele e ele voltou para a faculdade e falou Gente, deu ruim. Eu estava estudando, estava pesquisando, mas deu ruim. Vai ter guerra. E agora o que a gente faz? Aí ele acaba saindo de novo numa nova expedição. Enfim, tem uma conversa lá que é legal você assistir na história. E aí ele sai em expedição novamente em direção ao Polo Norte para investigar algumas coisas que meio que eles ficam sabendo. Vários rumores estão rolando e aí eles meio que ficam juntando as peças assim do quebra-cabeça e ele sai em expedição para o Polo Norte. Lyra Belacqua, esta menina sobrinha de Lorde Asriel. Aliás, um parênteses. Eu li os livros. Eu nunca ouvi os nomes. Eu ouvi no filme e tudo mais, mas eu não sei como vai ser na série. Eu sempre falei e sempre chamei de Lorde Asriel. Porque, enfim, tem coisas que a gente lê e que está na nossa cabeça. Ainda mais quando você lê adolescente ou criança e tudo mais. Então, vamos ver como que a HBO e a BBC vão colocar esse nome do tio da Lyra. A Lyra, ela é uma menina pré-adolescente ali mais ou menos. E ela tem um daemon. Na verdade, todo mundo nesse universo tem um daemon. Que é um companheiro animal, todos os humanos e feiticeiros. Na verdade, eles falam todos os seres racionais. Na mitologia das fronteiras do universo, é isso que eles definem. Todos os seres racionais possuem um daemon. Então, podem ser feiticeiros, podem ser humanos. Enfim, todo mundo que é racional. E aí, o daemon, ele é um companheiro animal. E durante a fase da infância e início da adolescência, ele não tem forma física definida. Porque a criança e o adolescente estão definindo a sua personalidade. Então, acaba que o daemon, ele assume a característica da personalidade que aquela pessoa está tendo naquele momento. Se você está triste, se você está com raiva, se você está feliz, se você está sapeca, querendo brincar, ele vai mudando de forma. O da Lyra gosta de manter mais ou menos uma forma que é tipo um ratinho, assim. É a forma favorita dele. E a Lyra tem uma personalidade muito linear, realmente. A gente conhece outros daemons de outros personagens logo no começo da história. Até porque todos os adultos têm. E aí, tem essa diferença de que os daemons dos adultos são, de uma forma definida, porque eles assumem, simplesmente, eles guardam a alma dessas pessoas. E eles têm a personalidade ali daquela pessoa também e tudo mais. Uma característica importante sobre um daemon e a sua pessoa é que, se você mata um daemon, a pessoa morre. O dono do daemon, a pessoa do daemon, morre. Quando você nasce nesse universo, são os seus pais que dão nome para o seu daemon. Então, você não ganha ele. Ele nasce com você e você não tem ingerência sobre o nome dele. Da mesma forma que seus pais escolhem seu nome, eles escolhem o nome do seu daemon. Então, se você matar o daemon de alguém, a pessoa morre. E existe uma distância específica para o daemon estar da pessoa, porque o daemon realmente carrega a alma da pessoa. Então, se eles se distanciam muito, a pessoa e o daemon sofrem dor física. É insuportável para eles se manterem distantes um do outro. Voltando para a trama, quando o Lorde Israel sai, então, nessa missão para o norte, a senhora Coulton, que tem um daemon que é um macaco dourado, digníssimo. Vocês vão ficar impressionados com esse personagem na série. Ela tem ele como daemon e ele é o catiço. Ele é desesperadoramente amedrontador. E a Lyra acaba indo com a senhora Coulton para a casa dela e ela vira secretária da senhora Coulton. E aí, a Lyra, antes de ir embora, recebe do reitor da universidade um presente, chamado Aletiômetro, que é tipo uma bússola dourada. Vem daí o nome do primeiro livro. Que ele tem a função de dizer a verdade. E aí, o reitor da universidade entrega isso para a Lyra. Ele conta para ela que só foram produzidos seis aletiômetros na história. E que o magistério destruiu quatro. E que só existem dois no mundo. E ele está dando um de presente para ela, que ele diz que vai ser de grande valia. Ela promete que só vai usar a favor dela mesma. E só para o bem, nunca para o mal. E ele ensina como funciona. Ele é uma bússola com vários elementos, vários símbolos. Você consegue encontrar o significado de cada símbolo na Wikipedia específica de Fronteiras do Universo. É só você jogar no Google que você encontra. Aletiômetro. E aí, você tem vários símbolos. E a ideia é a seguinte. Você pega a bússola na mão. E você idealiza a pergunta que você quer que ele te responda. Tipo assim, ah, eu vou, sei lá, eu vou... Vai chover hoje? Uma coisa assim. A sua pergunta, ela precisa ser feita pelo aletiômetro com a força do seu pensamento. Movendo três ponteiros. Então, você posiciona os ponteiros naquilo que você acha que simboliza a sua pergunta. Em três elementos. E o quarto ponteiro te dá a resposta. Do que você precisa saber sobre aquela pergunta. E a Lira, então, vai para a casa da senhora Coulton. No momento que ela usa esse aletiômetro lá na casa da senhora Coulton pela primeira vez. Para achar o que aquela mulher está fazendo. Quem ela é de verdade. Porque ela acha as atitudes dela muito suspeitas. Acaba que o Damon dela descobre, esse macaco dourado que eu falei, ataca o Damon da Lyra. E a Lyra sente dor física. A senhora Coulton ataca também o Damon da Lyra. A Lyra sente dor. Eu não sei como isso vai ser retratado na série. Tem uma foto que saiu de produção. Que a Lyra está no chão retorcida. E o Pantalaimon está sendo atacado pelo Damon e pela senhora Coulton no sofá. Me parece que vai ser do jeito que é no livro. Mas é bem violento esse tipo de cena. Toda cena que tem alguma coisa contra o Damon de alguém. É muito extremo e é muito violento. Enfim, aí a Lyra descobre ali algumas verdades sobre a senhora Coulton. E ela decide sair, fugir da casa dessa mulher e ir até os amigos dela e tudo mais. Nesse processo, ela descobre que os amigos dela sumiram. Descobre que algumas crianças estão sendo sequestradas. E ela decide, como ela não tem muito o que fazer e para onde ir. Ela decide ir numa aventura para descobrir o que está acontecendo. Ela começa a perseguir o seu próprio destino e tudo mais. E aí ela conhece dois personagens muito legais. Que estão mais do que confirmados na série. Enfim, vou deixar para você descobrir aí quem é na história. Que são dois personagens bem caricatas e bem divertidos. E que dão um tom bem cômico para a história em diversos momentos. E eles partem então numa aventura para encontrar os amigos da Lyra. Para ela ajudá-los, seja lá com o que eles estão passando ou vivendo no lugar onde eles estão. Qual é a treta? Tudo tem uma treta. Nem tudo são flores no universo da fantasia. Como eu falei no começo do vídeo. Essa história, o Felipe Pullman colocou analogias de religiões extremistas. Óbvio que isso vai dar dor de cabeça. Ainda mais quando você bota elementos que lembram a religião cristã. Óbvio que isso vai dar dor de cabeça. E mesmo sendo um universo fantasioso, ainda assim, o primeiro filme, que foi até com a Nicole Kidman, deu muito problema por conta da Igreja Católica. E meio que tentou proibir o filme e tudo mais. Teve muitas questões. Mas agora, 2019, o mundo é outro. As pessoas conseguem entender que ficção é ficção. Realidade é realidade. E ainda assim, você tem o direito de fazer analogias e referências, caso você decida. Para discutir determinadas questões. E aí eu estou bem curiosa para ver como a série vai tratar essas analogias sobre religião e ciência. Que é uma guerra muito enfática dentro da história. Principalmente por conta dessa partícula do pó. Que simboliza quase como se o magistério estivesse lutando para que as crianças não perdessem sua inocência. E não enxergassem a verdade. Do mundo. Sabe? Tentando manter o mundo num tom ignorante. Em termos de conhecimento. É mais ou menos sobre isso. E aí a gente vê um pouquinho como essa história se caminha ali. Com vários experimentos científicos. Para poder atingir os seus objetivos filosóficos. Então é uma história muito intensa. Que promete muito. Ter cenários incríveis. Bastante CGI. Confesso para vocês que essa é a parte que me deixa mais apavorada sempre. Não pela produção. Porque eu confio plenamente tanto na BBC quanto na HBO. Para mim são os dois canais que conseguem entregar com excelência séries perfeitas com relação a isso. Tem Game of Thrones no histórico da HBO. Enfim. E teve muita coisa incrível feita ali com os cenários principalmente. A BBC tem Doctor Who. Zero defeitos nas últimas temporadas com relação a CGI. Então eu confio muito nelas. Mas eu não confio nos espectadores tanto assim. Porque as pessoas gostam de reclamar de alguma coisa. Então eu fico com muito medo que talvez algumas pessoas não saibam interpretar algumas coisas da série. Por conta disso acabem não curtindo e tudo mais. Mas eu acho que vai ser uma história que vai trazer boas reflexões. Eu acho que é o momento certo para esse tipo de história estrear aí no mundo inteiro. Eu acho que as pessoas estão mais preparadas. Estão mais inteligentes com relação a cultura pop. E eu tenho certeza que todo mundo vai abraçar a causa de His Dark Materials. Muito bem abraçada porque é uma história que merece. Merece a nossa atenção. Deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa. Porque eu estou agora aqui refletindo sobre... Ah sim! A senhora Coulton. Ela acaba, óbvio, sendo uma representação muito extremista também. De determinados personagens da vida real que defendem algum conceito de forma muito radical. E não aceitam que as pessoas pensem de forma diferente e tudo mais. E aí o importante de você saber é que durante toda essa trama de Lorde Israel nas suas expedições. Magistério de um lado, senhora Coulton. Aí você tem, por exemplo, a mitologia dos daemons. E tudo que está sendo estudado sobre o pó tem a ver com os daemons, tem a ver com as crianças, tem a ver com a perda da inocência, tem a ver com esses conceitos religiosos e filosóficos e tudo mais. Só que a gente não conhece a história da Lyra. A Lyra é a sobrinha do Lorde Israel que está sendo criada ali naquela universidade. No momento que ela decide iniciar essa jornada, para descobrir o que está acontecendo com os amigos dela, ela acaba fazendo também paralelamente, meio que sem planejamento, uma jornada de autoconhecimento e uma jornada de conhecimento da sua própria história. Ela não sabe quem é a mãe dela, ela não sabe nada do passado dela. Então ela começa a investigar também, meio que sem querer, algumas coisas sobre a vida dela mesma. E ela acaba descobrindo coisas bem interessantes e bem sutis. Para quem leu a faca sutil. Enfim, é bem legal a forma que ela descobre várias coisas sobre a história dela. E como que isso se desenrola, meio que como um segundo plano. E quando tem uma grande descoberta, você vê que sempre foi sobre aquilo e você não estava prestando atenção. Então também é muito legal para quem busca conhecimento através de histórias, literaturas e tudo mais. Eu recomendo super que se você curtir essa primeira temporada de His Dark Materials, que depois você leia os livros. Eu acho que não deve atrapalhar nada a sua experiência com a série. Eu acho que essa adaptação deve complementar bastante visualmente muita coisa que a gente só tem na nossa imaginação. Então recomendo que você leia depois. São só três livros, mas vai que a galera se empolga e escreve mais coisa do Universo de Fronteiras do Universo. Obrigada a todo mundo que assistiu esse vídeo. A gente se encontra então segunda-feira, 23 horas, na HBO. E logo depois aqui no canal para comentar tudo sobre o primeiro episódio de His Dark Materials. Comenta aqui para mim se você já leu os livros. Quem é o seu personagem favorito de His Dark Materials? E qual parte da história você está mais ansioso ou ansiosa para conferir nessa primeira temporada da série? Beijo e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!